Slenderman, Slenderman, de terno na escuridão Slenderman, Slenderman, seu rosto não tem expressão Slenderman, Slenderman, você pode até correr Slenderman, Slenderman, mas logo você vai morrer Slenderman, Slenderman, na floresta vai te achar Slenderman, Slenderman, ninguém vai te ouvir chorar Slenderman, Slenderman, você pode se esconder Slenderman, Slenderman, mas logo você vai morrer 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 Slenderman, Slenderman, na sua casa ele está Slenderman, Slenderman, não deixe eu te encontrar Slenderman, Slenderman, tente não fazer barulho Slenderman, Slenderman, e não cantar pelo escuro Slenderman, Slenderman, não olhe atrás de você Slenderman, Slenderman, pois logo você vai morrer Slenderman, Slenderman, não deixe eu te encontrar Slenderman, não deixe eu te encontrar A CIDADE NO BRASIL